Olá, muito bom dia pra você, bom dia Manaus, bom dia minha querida Estadua Amazonas. Hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro, você está acompanhando as imagens ao vivo desse momento da Avenida Djalma Batista, o trânsito tranquilo, Manaus amanhece com uma temperatura agradável de 24 graus aproximadamente, tem uma previsão que costuma estar acontecendo ao longo da semana e aí você pode ter chuva a qualquer momento durante esta segunda-feira, mas a gente quer falar de coisa boa, a gente espera que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, o céu nublado, olha só, pode ter chuva aí, hein? Então vai se preparando aí, meu amigo, minha amiga, vai se preparando, sai com o guarda-chuva, sai com uma sombrinha, sai com uma capa de chuva, porque pode chover ao longo do dia de hoje, hein? Seis horas e dois minutos, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, que eu quero agradecer, eu quero agradecer desde já a participação, o carinho de todos vocês, né? Que tem acompanhado o Seis Horas Notícias, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, inclusive, me traz aqui, Marquinho, vamos começar aqui mostrando o vídeo que foi enviado pra nossa equipe de produção, aumenta o som aí, GG. Olha lá no fundo lá, olha lá no fundo, ó, ó, ae Márcia, em frente a banca, pronto, tá todo mundo ligado aqui. Olha lá no fundo lá, olha lá no fundo, ó, ae Márcia, em frente a banca, pronto, tá todo mundo ligado aqui. E aí, todo mundo assistindo o programa lá na Feira Manaus Moderna, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês aí da Feira Manaus Moderna, ó, e você pode participar do programa, hein? Inclusive, quero a sua participação aqui através do nosso WhatsApp, grava um vídeo, manda pra gente, fala de denúncia, fala da sua sugestão, o seu comentário, né, do programa, o que você tá achando do programa. Então, manda pra gente, o número é esse aí, ó, 993276649, 993276649, lembrando que nós estamos também no Facebook, né, você pode digitar lá TV em Tempo Online e a gente tá transmitindo o programa pro mundo inteiro. Se você quiser compartilhar, é só copiar o link e enviar pros seus amigos aí que tão acompanhando aí pela internet, tá bom? Seis horas e três minutos, vamos começar o programa de hoje falando de trânsito, vamos lá, vamos lá com a minha querida Mariana Rocha, que está aqui comigo, grande amiga aqui, jornalista aqui da casa. Cadê? Traz a Mariana aqui. Cadê? Traz aqui, traz aqui a Mariana aqui, ó, olha, meu amigo, olha o sorrisão da Mariana Rocha, meu Deus do céu, uma jornalista experiente. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez ao Seis Horas Notícias, é um prazer imenso ter você aqui, né, eu que sou, tô chegando agora, né, que essa casa aqui era sua, esse lugar era seu, mas, muito bom dia pra você, o que que você traz de informação pra gente nessa segunda-feira maravilhosa? Oi, Márcio, bom dia, o prazer é todo meu de estar de volta, que saudade aí dos nossos telespectadores, né, pessoal que sempre tá com a gente aí, todo dia, ó, beijo pra vocês, bom dia, um ótimo início de semana. A gente tá aqui na esquina da Avenida Djalma Batista, com o Boulevard, ó, coisa boa se o trânsito na Djalma fosse assim todo dia, viu, Márcio? Mostra aí, Carlinho, é que ainda tá cedinho, né, Márcio? Então o pessoal ainda tá acordando, tá assistindo Seis Horas Notícias aqui com a gente, tá começando a sair de casa, as crianças de férias, então aí muita gente de férias também já viajou, por isso o trânsito tá muito tranquilo na Avenida Djalma Batista, que é uma das principais avenidas de acesso ao centro da capital. Vem comigo pra mostrar o Boulevard aqui, Carlinho, olha aí o Boulevard, tranquilo também, né, fluindo o trânsito tranquilamente, aliás, é cedinho ainda, mas olha, a movimentação deve ser bem maior mais tarde, principalmente nas proximidades dos supermercados, nos centros de compras, daqui a pouquinho a gente vai lá pro centro de Manaus, eu vou entrar lá da Marechal Deodoro, ó, ao vivo, do meio do povo, porque é assim que eu gosto, viu, Márcio? Pra mostrar a movimentação no começo, o pessoal já recebeu o décimo terceiro salário, o pessoal tá com dinheiro no bolso, vai comprar as roupas aí do fim de ano, vai comprar os itens da ceia e a gente já orienta, viu, pessoal que vai pro centro ou que vai pros supermercados, sai de casa cedinho, viu, porque realmente promete hoje o movimento nessas áreas da cidade. Por enquanto é isso, tempo chuvoso hoje, como você mostrou no iniciozinho do programa, e trânsito tranquilo no momento, mas depois das sete da manhã a coisa já começa a complicar. Daqui a pouco eu vou pro centro, Márcio, pra entrar contigo e mostrar o movimento de lá, pessoal que tá fazendo as compras de fim de ano, eu volto com você aí no estúdio. Grande, Mariela Rocha, obrigado aí pelas informações, é, gosta dessa energia, né? Ô, energia boa essa, já já a gente volta com você. Se você acompanhar alguma coisa no trânsito aí, alguma irregularidade, alguma situação no trânsito, Mariana, você tem prioridade aqui, pode trazer informação pra gente, viu? Ok, Márcio, até mais. Até mais, Mariana. Bom, a gente segue daqui a pouco, a gente fala com a Mariana Rocha, que tá acompanhando toda a movimentação hoje no comércio de Manaus, já já a gente chama ela direto do centro da cidade pra trazer dicas pra você, tá bom? Mas a gente começa falando sobre os casos de polícia. Vem comigo aqui, Marquinho, porque uma mulher de 24 anos e duas crianças ficaram feridas após o desabamento de terra na manhã deste domingo no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo o Corro de Bombeiros, traz imagem aqui, me traz imagem da situação que aconteceu ontem, porque segundo o Corro de Bombeiros, né, a estrutura da casa ficou totalmente comprometida e aí os moradores tiveram que sair às pressas. Não tem, olha só como ficou essa casa. Já já a gente, aiás, é a Débora que vai trazer os detalhes pra gente. Vamos trazer a Débora agora sobre essa situação aqui que aconteceu lá na zona norte. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã deste domingo, após a forte chuva que caiu na capital. Neste cômodo estavam três crianças, uma de 9 anos, outra de 6, e uma de 3 anos de idade. Ao ouvir um barulho semelhante a um raio, a dona Francisca, que estava aqui na cozinha, correu para pegar os netos e conseguiu salvá-los. Ao vir aqui para esse outro quarto, ela encontrou as duas filhas e o neto de 4 anos desacordados embaixo dos escombros. Porque estava chovendo forte, né? Eu pensei que era outro bom. Quando eu olhei, os outros três pequenininhos já estavam gritando aqui, porque tinha quatro crianças aqui. Uns três pequenos aqui e os outros pequenininhos dormindo de 4 anos. Minhas duas filhas. Eu olhei a pedra e estava em cima dos meus filhos. Entre as vítimas estavam Jaqueline Avelino da Silva, de 24 anos, a irmã dela, Janaína Avelino da Silva, de 25, e o filho de Janaína, um menino de 4 anos. Eles foram atingidos na cabeça por um pedaço de concreto e socorridos pela vizinhança. Em seguida, as vítimas foram levadas para o Hospital Galileia, na Zona Norte. Dona Francisca conta que havia acionado o Corpo de Bombeiros dias antes, já prevendo um possível deslizamento de terras. Pedia para tirar isso daí. Ninguém queria tirar esse negócio daí. O Corpo de Bombeiros veio, o rapaz só olhou isso aí e falou que não podia fazer nada porque não era no meu quintal, era no quintal deles aí. A família, que perdeu tudo, agora pede qualquer tipo de ajuda. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 999-96-8225. Olha, é muito triste essa situação, né? Porque a gente sabe que, em muitos casos, as pessoas não têm moradia e vão construir a casa em qualquer lugar. Mas aí é importante observar o local onde você está construindo a casa. Porque se for em área de risco, é muito complicado. É muito complicado. Porque cada vez mais, principalmente nessa época de chuva, a situação fica muito mais perigosa. Muito mais perigosa. E aí, nesse caso, graças a Deus, graças a Deus, os ferimentos foram leves. A perda é mais material, aí nesse caso, da casa, né? Do que em relação à própria vida dos moradores. Era a senhora, duas crianças, que se saíram feridas, infelizmente, mas felizmente, na verdade. Felizmente, saíram feridas. Porque poderia ter acontecido uma tragédia. Como a gente já noticiou várias vezes aqui, casos de morte em desabamento, né? E essa aí, a gente já pode perceber, como a própria moradora falou, que é uma área de risco, já tinha alertado alguns órgãos de segurança, porém, não deram muita atenção. E aí, aconteceu esse deslizamento nessa área. E agora, claro que a casa tem que ficar interditada. Os moradores não podem voltar para o local, porque a casa corre risco de cair, né? E está aumentando cada vez mais o período de chuva. A gente traz a previsão do tempo aqui, justamente para você ficar alerta. Porque muitas vezes você olha assim, ah, não vai chover, não vai chover. Mas a previsão diz que vai chover. E aí, meu amigo, quem mora nessas áreas de risco, corre um perigo iminente, né? Cada gota que cai do céu é um barranco que pode desabar. E se você quiser ajudar, está aí o telefone, ó. 99296-8225. Se você quiser ajudar a família aí, de alguma forma, fique à vontade aí. Esse período é um período natalino e a gente espera a colaboração e que a solidariedade prevaleça. E que os órgãos públicos possam ajudar também essa senhora aí que perdeu praticamente a moradia. Olha só, um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído, depois de bater no muro de uma casa no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. O motorista perdeu o controle do veículo, mas conseguiu sair a tempo, né? A tempo, antes do fogo começar. Claro, graças a Deus, ele nos firmou. Mas olha só como é que ficou o estrago. O estrago do veículo aí, ó. Bateu no muro e começou a pegar fogo, né? Uma parte do muro também caiu com a força da colisão. Você está vendo aí o trabalho do Corro de Bombeiros, que foi acionado, né? E o morador, imagina o susto que esse morador tomou quando esse veículo bateu no muro da casa dele. E aí começou a pegar fogo. O motorista saiu ileso e foi rápido, saiu logo, porque poderia ter acontecido pior nesse acidente. As perdas são só materiais. E o motorista, segundo informações que chegou para a nossa reportagem, vai arcar com os prejuízos aí na reconstrução do muro desse morador aí, que teve parte do muro destruído. Acredito que o portão também ficou danificado. E aí os moradores aí dando apoio, Polícia Militar e o Corro de Bombeiros. Graças a Deus, só perdas materiais. E olha só, agora a gente fala dos casos de polícia, hein? No bairro Compensa, mais um crime. Mais um crime. A vítima havia acabado de sair da penitenciária. Quem traz os detalhes dessa ocorrência policial é a Débora Martins, aqui na tela dos 6 Horas. Exatamente. O caso aconteceu por volta de uma e meia da madrugada deste último sábado. A polícia foi acionada com informações de que um homem havia sido alvejado com oito disparos de arma de fogo. Quando chegou no local, confirmou o fato e identificou a vítima como Alexandre Lima Pontes, de 31 anos, que foi então surpreendido por oito disparos de arma de fogo, né? Vindo a óbito no local. Segundo populares, né? As informações é de que dois rapazes chegaram próximo à vítima, a pé, então realizaram os disparos e em seguida fugiram do local. Alexandre estava morando na rua e havia duas semanas que eles tinham saído da penitenciária. Volto com vocês. Obrigado, Débora. Agora me traz imagem aqui, Marquinho. Joga na tela dos 6 Horas uma situação que aconteceu no bairro Monte das Oliveiras. Enche a tela aí. Presta atenção nessa história, hein? Um jovem de 17 anos foi executado. De 17 anos, gente. Menor de idade. Foi executado na madrugada de sábado lá no Monte das Oliveiras. E segundo a polícia, antes de receber vários tiros, ele foi amarrado, amordaçado, torturado. Típico de, sabe aquela acerto de contas? Sabe aquela situação do acerto de contas entre facções? Pois é, o crime tem todas as características de acerto de contas. Mas quem traz os detalhes pra gente também é a Débora Martins. Aqui na tela. Exatamente, os moradores das proximidades onde o corpo foi encontrado contaram à polícia que ouviram disparos. E em seguida, gemidos. Foi quando então decidiram acionar as autoridades policiais que estiveram no local e encontraram o homem ainda com vida. Peritos criminais que foram chamados para coletar vestígios para o inquérito policial informaram que o homem foi atingido com três tiros na cabeça. Estava com as mãos amarradas para trás com um fio e também possuía um pano na boca. A delegacia especializada em homicídios e sequestros foi acionada para atender o caso e já iniciou as investigações. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde aguarda pelo reconhecimento da família. Um outro caso de homicídio aconteceu também por volta das 18 horas deste sábado. Um jovem de apenas 17 anos, identificado como Benjamin da Silva Queiroz, foi assassinado com quatro disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu na travessa Guarapuamã, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Segundo informações repassadas pelo delegado Fábio Silva, que é o plantonista da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Benjamin estava em confronto com outros membros de facções criminosas que estavam tentando tomar uma boca de fumo que funciona na localidade. Após a ação criminosa, os policiais militares da 26ª se constiveram no local e conseguiram prender dois homens que estavam usando arma de fogo e supostamente participaram do confronto. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Volto com vocês. Obrigado, Débora, pelas informações. Você está vendo aí casos que aconteceram aqui em Manaus, onde jovens cada vez mais estão envolvidos com tráfico de drogas, com a criminalidade. Isso é triste porque a gente perde os nossos jovens para traficantes cada vez mais. E jovens que vão iludidos muitas vezes por uma vida fácil, por uma vida de ostentação. Pode colocar o cópia aqui enquanto eu comento, Marquinho? Porque a gente precisa alertar pais, mães, estarem muito atentos a isso. E você, jovem, você, preste atenção, não existe vida fácil, meu amigo. Não tem dinheiro fácil que chegue sem depois o recibo chegar. Isso aqui é a prova do crime que depois o recibo chega. Depois, você vai ter que pagar ou com a vida ou preso. São os dois fins que vão... É o caminho. Esse é o caminho. É o final desse caminho que você está buscando, muitas vezes, da criminalidade. Ou é cadeia ou é caixão. E no caso lá do jovem do Monte das Oliveiras, o garoto estava até com um colete da polícia militar. Colete à prova de balas da polícia militar. Provavelmente, segundo o doutor Fábio, ele estaria fazendo a segurança da boca de fundo do local. Aí, ó, o colete da polícia militar. O local do tráfico de drogas e foi surpreendido pelos traficantes em vais. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que conviver. Mas que a gente espera que, em 2020, essas situações melhorem. Os jovens comecem a ter uma reflexão. As famílias comecem a ficar mais unidas. Estar mais próximas desses jovens, das crianças. Porque só a população unida, a sociedade unida, pode ajudar nesses casos. É muito triste quando a gente vê jovens participando de crimes como esse aí, infelizmente. Olha, e você pode participar com a gente aqui do programa, mandando um vídeo. Manda sua sugestão, comenta, tanto no Facebook, quanto no nosso WhatsApp. O número está na tela aqui, ó. Vem para mim aqui, ó. 993 27 6649. 993 27 6649. Manda sua foto, manda sua sugestão, grava o vídeo de denúncia. E manda para a gente que a gente põe aqui na tela dos 6 horas. Agora, 6 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai trazer esse caso aqui. Coloca aqui na tela aqui dos 6 horas, Maquinho. Olha só, enche aí. Enche aí, porque esse homem foi morto com aproximadamente 72 facadas, meu amigo. É, 72 facadas. Meu Deus do céu, isso aconteceu no Jorge Teixeira. Logo depois do intervalo, a gente traz os detalhes para você. Não saia daí, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho